Eu entendi a verdade terrível do mundo, do Dungeon Darkest. Falta essa parte de cima, falta pegar a chave azul e depois limpar tudo aqui na direita, beleza? Mais um ou dois episódios e a gente deve acabar toda essa bagunça. Então vamos voltar, subir aqui. O pessoal sentiu fome de novo, mais uma fome, na próxima a gente vai ter sérios problemas. Começar a levar dano que nem retardado de ficar andando na dungeon. E, de novo, eu falei isso no último episódio e vou repetir nesse. Se você está preocupado com fome, você tem duas opções. Você pode sair da dungeon e voltar a hora que você quiser. O que você já fez não vai ser desfeito. Você volta na sala da última chave que você abriu. Só que você precisa de outro convite para fazer isso. E se você não quiser fazer isso, você tem opção. Só que aí vai depender de... como é que fala? É... Peraí que eu estou pensando. Você vai ter que... deixa eu arrumar e me inventar um pouco. Você vai ter que atalhar, tá? Vai direto nas chaves, não explora a dungeon inteira e vai ser feliz. Eu estou explorando as dungeons inteiras para a gente pegar todas as trinkets da Crimson Court, ok? Então, Beto Beller. Você panca ele. Tapinha na cara. Uh, bem na boca. Você, dá um away para mim. Beleza? Matou da frente. Por de trás, eu não vou tentar matar com a Vestal. Vamos dar um healing diário no grupo. Beleza? Double dodge, OP. Jester, tirar estresse aqui na frente. Aqui, matar ele. Beleza? Se tivesse matado no hit, o bleed matava. Vamos dar um healing focado nele. Ótimo. Na boca. Aqui agora. Aqui agora é uma situação que eu queria eliminar os corpos se eu pudesse, ok? Então, vamos dar um intimidar nele. É melhor do que bater nos corpos e só colar o turno. Não pegou o debuff, para variar. Beleza? Ele pelo menos foi no flagelante. Beleza? Um dos corpos morreu. Você aqui agora. Vamos ver se tem alguém que está precisando do healing de estresse. Tem dois. Você mesmo lá na frente. Então, vamos lá. Beleza? Quase zerou. O que agora? Bater nela. Beleza? Ela está morta no próximo turno. Se ela errar esse ataque. Não errou. Então, vai precisar do Leper bater nela. Só dar um Picard. Mandar ela para além. Ou pode dar uma esquiva, claro, né, Leper. É... Vamos tentar plano B. Vestal. Pegou 6, claro. Porque se pegasse 7, matava. Como assim, Vanguard? Morreu por bleed. Hum, aquele crítico de 17. Delícia. Vamos tirar o estresse. Regra de ouro do Jester é... Você viu que tem dois quadradinhos de estresse. Pode ir que vai precisar. Beleza? Tipo, você não vai desperdiçar o healing de estresse dele. É isso que eu estou tentando dizer. Só bater. Quase dando o máximo. O dano máximo era 25. Com ela. Vamos dar um healing aqui na frente. Todd? Obrigado. Ok. Aqui agora. Ela pode me beneficiar. Beleza. Tio flagelinho. Rouba esse bleed do Leper. Vai reduzir sua vida na má. Você é só matar. E a gente. Fácil. Extremamente fácil. Vamos abrir. Aqui vai ter a chave. Beleza? Então está aqui. Chave da reflexão. Caminho será destrancado quando você considerar suas fraquezas. Não só as forças. É. Confia que é verdade. Meu Deus do céu. Vou dar um sanguinho para ele. Vou colocar a chave. Beleza. Agora é fazer backtracking lá para cima. Hum... Eu tenho só duas tochas. Eu não vou usar elas. Vou guardar elas para quando vier um Kuro que tira estresse. Beleza. Ele está no ponto de vida em que ele pode usar a skill dele para healar alguém. Então. Subir. Segurando espirro. Eu não vou espirrar. Eu não vou espirrar. Eu não vou. Beleza. Ela está com anseio. Então. Vamos usar. A gente está super bem no suprimento de sangue. A gente só está mal de comida. Uma coisa que você pode fazer para aliviar isso. Se você quiser esperar vir aquele evento de cidade. Que te dá mais comida para fazer a dungeon. Mas cara. É tão raro isso acontecer. Que pelo amor de Deus. A chance é mínima. Não é detonada. É sorte aí. Então. Esquece. A gente está fazendo mais estratégia que a gente pode. E também. Se a galera sentir fome. Só vai pesar no healing. Aí eu troco as skills do Leper. Para ele poder se healar. Se for necessário. Inclusive. Já vamos fazer isso. Já. É. Que seria. Vamos fazer essas duas aqui. Beleza. Esquece o intimidar. Larga para lá. Vamos colocar o Leper mais alto o suficiente. Para começar a aliviar para a Vestal. Beleza. É isso aí. A Trinket que tira estresse. Vamos deixar para pegar lá na volta. Não está guardando nossas tochas para isso aí. Esquece aí. Eu começo. Você não ativá-la sem nada. Ela dá alguma coisa ruim. É. Loot e Bleed. Tá. Não. Beleza. Dá para abrir ela. Flagelante. Você tem a maior resistência de Bleed do jogo. Seja feliz. Beleza. Nada que valha a pena. Mas pode abrir ela sem usar a tocha. O pior das hipóteses é que vai para um Bleed. E o Flagelante é... Tem em quê? 95 de resistência a sangramento porque ele está com alguma coisa que está atrapalhando ele. Que é... Menos 10 da luz da tocha. Sério? A luz da tocha tira resistência a sangramento? Ah. Tira. Porque é Blood Moon. É... Tá. Aqui agora. A gente pode ir para a esquerda, direita ou ir direto para cima. Hum... Hum... Vamos ir para a esquerda primeiro. Beleza. Super grande isso aqui. Beleza. Luta. Hum... Anseio, claro. Então... Vou tentar dar o Blood para ele. Battle Ballard, se ele deixar. Beleza. Pro põe todo mundo. Você... Ainda não. Vou esperar mais um turno para te dar o Healing. Bate no Gol. Que o Gol tem resistência baixa contra o sangramento. Deixa que o Leper dá um shot nisso se for possível. Dodge OP. Não é todo dia que você dá Dodge num Gol num Leper. É... Picard. 14 a 26. Fez o 26. Fez o 26. Ótimo. 1 a menos. Hum... Ela tá com aceito também. Não, ela... Pera aí. Não. Ela tá no modo Berserk. Hum... Tá, né? Cortar fora. Você. Agora é a hora que a gente vai dar o Healing. Porque não tem outra coisa útil para você fazer. Se curo. Antes que o Gol te dê um crítico, você vai pra Portas da Morte. Healing Diário. Pegar crítica é lucro. Só bater. 8 a 16. Zero dano. 9 de dano. Ele tá morto no próximo turno dele. Mas claro, ele vai pilhar meu pessoal. Eu não sabia que o horror dele podia pôr doença não. Faz todo sentido. Ele grita e você fica doente. É... Vamos mover a fila de volta. Flagelante não. Healing Diário. Se der crítica é lucro. Beleza. Foi lucro. Tio do flagelinho. Manda ele pra além. Não foi dessa vez. Mas ele tá morto pro Bleed. Você. Cura o seu próprio estresse. A ironia é que o pergaminho ancestral tem uso no Leper, tá? Não é um bom uso, mas tem. Aí pegamos mais duas comidas. Perfeito. Estamos dando sorte com isso pelo menos. Usar nossa última pá. De agora em diante pra abrir isso aí é na unha. Vamos lá. Ver o que tem atrás da porta número 3. Tiazinha pedindo sangue. Vamos dar o sanguinho pra ela. Ver se vem alguma trinket decente. Ih! Mais lixo, claro. Continuar pro norte. Vamos ver o que tem aí no norte. Sala vazia. Mais três batalhas e acabou esse lado. Então vamos lá. Você. Isso aí cura estresse se usar água benta. Então... Vamos dar pro flagelante. Belo healing de estresse. Tirou todo o estresse dele. Aproveitamos quase que 100% aquilo ali. Pra ser 100% seria 33 o healing. Por quê, Vanguard? Porque ele tem... Cadê? Resistente. 10 de cura de estresse, ok? Por isso que não é 30 e sim 33. 10% a mais. Então vamos embora. Batalha. Batalha chata. Não é tão chata quanto poderia ser essas duas ali atrás. São problemas. Então... Battle Ballad. Minueto da meia noite. Minueto da meia noite. É esse que é o OP dela. Que é o OP dela. O stack de over nessa. Sei lá, escolhe uma pra Cristo. Tia Vestal. Vamos ver se a Tia Vestal faz um milagre pra mim. Se ela fizer... Ela tem que fazer quanto de dano? 6? 50% vamos riscar. Fez 5, claro. Hum... Velocidade dela é 10. A velocidade do Jester vai ser... 20? Question mark? Tá. Então... E o Jester não consegue fazer dano nela. Então, Lavrar. Beleza, vamos ver agora. Complicou porque ela tá no rank 4. Vamos começar a tirar o estresse do pessoal um pouco. Porque esse horror aí vai encupilhando. Mas ele não tem nada que pode fazer lá. Então, bate nesse cara. Mas lógico que ela usou a C. Trabalhando os olhos. Tá com vida baixa. Vídeo. O fim aproxima. Tá. Você mata ela pra mim. Se não errar o tiro. Tira o Vanguardia. Ele atirou a espada no cu dela. Só se for. É, bate lá atrás com a Vestal. Deixa o HP dela. Pré digestão OP. Ele tá com você. Não. Tá com o Berserker. Berserker. É. Ok. E agora? Tirar o estresse do Vestal. Porque o Vestal tá começando a ficar muito surtado. Tá vendo? Aqui. Ele já tá morto pro Bleed? Já. Já tá morto. Então bate lá atrás. Você. Tira um pouco do teu estresse. Ajuda o grupo aí. Agora tá na hora do Leper virar suporte também. Porque o Leper joga sozinho. Vestal. Healingzinho no Jester. Eu quase cliquei nela sem querer. Porque eu joguei o mouse. Por isso que eu não jogo jogo de FPS. Beleza? Ele tá morto no próximo turno dele. Então deixa ele morrer sozinho. Vamos usar a galera aqui pra fazer algo construtivo. Continuar atirando o estresse do Vestal. Beleza? Vamos dar um healing. Overtime no Vestal. Se der crítica, é lucro. A chance é baixinha. Mas vai aqui. Tirar o estresse do Leper. Beleza? Deixa eu ver se tal. Dá aquele healing diário. Se der crítica, é lucro. Não deu. Fail. Morreu. GG. Beleza? Pegamos sangue. O resto aí pode deixar pra trás. Porque vai virar lixo de qualquer jeito. Continuar. Isso aí tira estresse. Como é que tá o estresse? 23, 20. Isso aí tira estresse pra caramba, se eu não me engano. É, tira 30. Então, na volta. Vamos lá. Tem mais duas batalhas pra fazer desse lado. Você, Beto Ballard. Vamos tentar tirar o estresse da Vestal. Deixar acumular estresse no Flagelante. Pra ele tirar o estresse usando o Kuri. Bater lá atrás no Gol. Como sempre. Gol é super frágil contra o Flagelante. É duro. No próximo turno ele pode se hilar. Se ele não for focado até a morte agora. É, tira Vestal. Você pode ser estonado? Não, né? Não. Vamos dar um healing no Flagelante só pra não correr risco dele entrar na Portas da Morte sem precisar. Foi um bom calco. Se o seu bater esse crítico, põe ele na Portas da Morte. Mandar esse inimigo pro além. 14 e 26. Crítico de 38 serve. Beleza? Como é que tá os estresses? 19 e 22. Ele curou 17 de estresse. Isso eu nunca tinha visto. Heal a estresse lá atrás. Só bater. Deixa o Leperagem antes. Ele tá morto. Vamos bater com a Vestal porque vai que dá um crítico. Não foi dessa vez. Ih, só bater. 8 e 16. 16 tá morto pro Bleed. Foi fácil. Pegar as ervas. Só por enquanto. Você ativa pra mim que o mais que pode acontecer é um Bleed. Beleza? Pegamos sangue. Continuar. Tem mais uma batalha aqui no final do Corredor agora. É engraçado, mas assim, eu não gosto muito das mecânicas da Crimson Corte, mas esse lance das dungeons gigante, assim, em boss, eu achei fantástico isso aqui. Isso é uma melhoria muito boa pro jogo. Battle Ballad. Foi uma ideia muito boa que eles tiveram de fazer uma mega dungeon, assim. É bem divertido. É tenso, sabe? Beleza? Você bate aqui atrás. Pôs um Bleed, ótimo. Drogas, um Robin Estratégica. E mais um com a Maldição Escarlate. Na Cassauro, os Rex é o próximo. Você. Eu vou dar um golpe, um hit concentrado nela, porque ela põe estresse, tá? Então, é bom ela morrer logo. Deixa eu ver se tá, ó. Bate lá atrás pra mim. 3 a 6. Pegou 6. Ótimo. Ele vai morrer pro Bleed. Deve muita sorte. Zoou a minha estratégia, mas no fim deu certo o backup. Vai doer? Ótimo. Bateu no Leper. Lep não, desculpa. No Flagellante. É o que você sempre quer que aconteça. Que agora, ele tá com 30 de estresse, é exatamente onde precisa tá. Vamos tirar o estresse do Leper. Aproveitar que abriu uma janela pra zerar o estresse da maioria aí. Você. Dá um healing em você e no Leper. Deu um critico, ótimo. Vagilante não é nem um pouco AP. Você. Estúmula aqui atrás. Tentar. Vai que pega. Pegou. Ótimo. A chance de stun dela nele vai ser 140 menos 30. É 140? Peraí, deixa eu ver as contas certinho. Não, ainda não, porque ela tem chance base. É 100 menos os 40 de resist que ele tem. É 60% é a chance de stun lá. Matar esse inútil. Hum... Vamos dar um cortar fora. Você não tem o que fazer, então... Tenta matar os dois corpos. Aqui. Resistência de stun dele tá alta demais. Então, bate e se cura. Só bater? Só bater? Ele tá morto no próximo turno dele, então... Poder me enrolar até a morte agora. Beleza? Tio Jester. Tiro o estresse da tia gestal. Não tem nada melhor pra você fazer. E ele morreu. Tranquilo. Hum... Nada útil? Backtrack. Vambora. Tá, então de novo. Pra quem não quiser fazer essas partes opcionais da dungeon, à vontade, tá? Vocês podem pular. Eu tô fazendo tudo pra mostrar pra vocês. Que é detonado. A gestal levou pancada pra caramba. Eu queria ter tido mais tempo pra poder tirar o bleed dela e pôr no flagelante, mas não rolou. Então, vamos lá. Usar a tocha aqui pra curar o estresse do tio flagelo. Ainda tem uma tocha ainda. Ih, 28. Ótimo. Essa última tocha a gente vai guardar pra se bater com uma parede de neblina pra poder passar. Eu não vi armadilha. Eu vi no minimapo, mas na hora que eu vi era tarde demais pra desplicar. Foi um desplazio. Dava pra ter escapado dessa. Beleza. Bater lá atrás. Deixa eu ver se tal. Bate, se cura. Aqui na frente. Belo hit. Leper deve dar um double kill no turn dele. Beleza. Não foi na Vestal já tá bom. GG. A gente não vai levar nada disso. É que o mapa tá tão pequenininho que tá ruim pra ver. Quem não sabe, eu jogo o deck de dano em modo janela. Então, fica bem pequeno mesmo a janela dele pra mim. É tipo monitor de 14 polegadas, como se fosse. Deixa eu ver se a gente não vai abrir. Deixa eu ver se a gente não vai abrir. Deu fome. Próxima fome. A galera vai perder vida e levar hit de estresse. Não tem milagre. Vamos pra cá agora. Talvez a gente dê sorte e encontre mais duas comidas. Lembra as comidas que eu gastei no episódio passado? Pois é. Não estão fazendo falta agora. Tiazinha, ao invés de dar trinket, você não me dá a comida. Sangue por tesouro. Ih, mais trinket lixo. Minha nunca tem trinket boa. Puta que pariu. Vamos lá. É, isso aí tira estresse. Mas a gente não vai usar agora. Pegamos scout. Vamos embora. Combate. Combate fácil. Bem fácil. Você, Beto Ballard. Você bate no gol. O Leper, se der tudo certo, dá um double kill ali pra gente. Deixa eu ver se tal, bate no gol. Ele me encheu o HP dela, ótimo. Essa melee é grande, tenso. Pelo menos não bater o crítico, já tá bom. Mordida da Sepultura. Eu tinha que reclamar que não bateu o crítico, né? Droga. Double kill, por favor. Obrigado. Nenhum. Nenhum. Tira o estresse do Vestal. O idiota. Vamos dar um healing overtime na Vestal, não porque se é um Gol, não brinca com o Gol, vamos lá. Gol já foi um inimigo temido já no Darkseidun, saudades da época das razões escuras. É só bater com ele, 11, fez dano quase que mínimo, se cura, desencana de bater ou não, peraí. 10 de dano ela tem que fazer 5 nele, tem como fazer? É muito improvável, tem que dar dano máximo, então só esse healer que é mais garantido, não brincar com o Gol não, ainda mais quando é a vida da Vestal que está em jogo. Ele bateu no flagelante, então é até bom, ajudou a gente. Você não vê os estresses, 12, 15, 15, tiro da Vestal, só matar? Podia ter feito 5 de dano, mas eu ia pedir muito. Vestal. Dá aquele ringleário. Compassion é uma raridade na batalha do Pitjord. Batalha do Pitjord, Mahmoura. Cebe o 부분이 no Cover do Pitjord. Batalha. 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 Batalha do Pitjord vai precisar da precisão e da velocidade para matar... Batalha do Pitjord. Ridiculo de alta. Dodd AP. Pelo menos eles não deram 3 granidos e unsurdecedores. Opções. Bate nela. Porque no próximo turno ela vai usar a sede de novo. Vestalzinha. Bate na de trás para ver se o Leper não faz Leperzice e acerta os dois Leperzice. Surre indiscreto, lógico que tirou a opção de eu dar double kill. Pois horror, tem problema. Tio Leper. Beleza, acertou. Tio Jester. Cura o teu próprio estresse. Ele está com anseio. Você bate lá atrás. Belo hit. Beleza, curou o estresse do inimigo. Como se tivesse como fazer isso. Aqui, vamos dar um healing focado no Jester. Beleza, você tenta dar um double kill. Quase. Nice try. Então, vamos lá. Eid. O que você vai fazer para mim, Eid? Tirar o próprio estresse que você está super cuidado. Deixa eu ver se tal. Mata a mosca para mim. Beleza. Passa SBP nela. Ahn. Tá bom. Opções. Você. Você está precisando de sangue. Toma sangue. Pegamos mais scout. Se a gente fizer conhecimento lá na casa do caralho agora. Ahn. Vamos subir. Beleza. Beleza. Na volta a gente pega isso, se der, que eu não acho que vou ter tocha para isso, mas vai que. Beleza. Armadilha. Não pegamos emboscada por isso. As armadilhas daqui, o que elas fazem é spawnar inimigo. Pelo menos, pela minha percepção, é isso. Tranquilo se a gente pode abrir com ele. Vamos lá. Ih. Nada de útil. Tranquilo. Vamos fazer o último corredor, tem só um inimigo ali. Ahn. Batalha é bem chata, super estressante essa batalha. Não. Pula o turno. Obrigado. Beleza. O idiota. Não. Minuto é o Naka. O outro idiota. Bate nela. Beleza. Um pôr do bridge. Ótimo. Você bate nela também. Nove. Tá morta. Perfeito. Muita sorte os danos que foram feitos. Aoe. Vai que mata. 11 a 20. Double kill. A luta que era pra ser super chata ficou super fácil porque todo mundo fez o que tinha que fazer. Eu queria que fosse fácil assim na Dungeon da Condessa. Dungeon da Condessa é um inferno na terra. Vocês não tem ideia o quão difícil é aquela merda. É nível Darkest Dungeon de difícil. Também a Dungeon é nível 6. Explora o stress dele. Rouba o bleed do Jester. Heila o Jester pra ele não entrar em portas da morte toda. O outro. Vai dar um critico no traseiro desse nude. Explosão enterrada. Você. Double kill nos corpos. Puxar ele pro rank 1. Agora. 8. 15. Tirar o stress dela. Conseguimos zerar o stress. Surpreendentemente. Deixa eu ver esse talzinho. Aquele healing diário. Tem um monte de gente ferida. Tem um monte de gente ferida. Do máximo. Vai ser. Punk. Uh. Belo critico. Pegar a chave. O resto pode ficar pra trás. Ó. Sala vazia. Backtracking agora. Agora é a hora que a gente vai sentir a fome e vai dar merda. Pelo menos a gente vai sentir a fome e vai dar merda. O pessoal tá super bem assim. Então. Não tem problema. Ele tá com o que? Com anseio? Tá com anseio. Então. Vamos lá. Mais um bleak. O sangue. Repara que eu trouxe três estaques de sangue. Tudo bem. Eu tô ativando o curio com esses sangues também. Mas a gente já tá começando a ficar mais ou menos de estoque. Então. Tragam bastante sangue pra fazer essas dungeons aqui. Porque elas são muito longas. E de novo. Você sempre tem a opção de sair. É. Não vale a pena abrir isso. Deixa eu ver se dá alguma coisa se abrir sem nada. Né. Summonar inimigo? Né. Deixa ele aí. Tá. Não vale a pena. É mais uma luta só pra fazer. Se bem que a gente tá fazendo backtracking. Não seria má ideia não. Summonar inimigo. Pra ter menos chance de dar fome. Mas né. É. Eu vi que tem uma armadilha aqui. Eu só não tô conseguindo achar aquela aqui. É. Jester. Ativo. Boa. 90% de chance ele cai. Continua com um ótimo trabalho. Vamos lá. Isso aí. Holy Water tira estresse. Vale a pena com alguém? É. Vai com ele. Tipo. Holy Water não tem outro uso se não ativar esse curio. Beleza. Continuar o backtracking. O que eu tenho que tocar? É. Um. 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 Penúltima chave. Você deixa pra lá que a gente não tem o que precisa pra ativar ele de maneira confiável. Beleza? Batalhazinha chata. Não tão chata quanto as poderiam ser, mas não é nada fácil também. Neto Ballard, padrãozão. Na altura do campeonato vocês já sacaram como é que funciona essa bagaça. Sério que você perde o Blood Rage bem na hora que você vai fazer um ataque? É um inútil. Tinha que ser um Naka, né? Dá um tapa na cara dele. É isso aí, mulher. Enfia a mão na cara mesmo pra ele aprender o legal de ser babá. Ah, Minueto da Minha Noite. É isso que o pau no cu dela. Você, explode essa idiota aqui pra mim. Obrigado. De nada. Ainda ganhamos um release em distresse. Lembra que eu falei pra vocês alguns episódios atrás que quase... Que eu nunca tinha visto alguém bater crítico e healar o estresse? Acabou de acontecer. Só pra calar minha boca de que não pode acontecer. Mas é mega raro. Aqui, todo mundo já agiu, então, healing diário? As wounds da guerra podem ser healadas. Mas nunca healadas. Desde o tio Jester. Que a tobella é de novo. Tinha o flagelinho. Mata ela pra mim. Belo hit. Correr riscos. Não tinha risco, tá? Tipo, é lógico que a Vestal ia agir antes dele. Que eles são lentos. Tem velocidade relativamente lenta. E ela tava com dois buffs de Battle Ballard. Então, era muito improvável que alguém ia agir antes ali. Tinha, tipo, sei lá, 10% de chance. Beleza, manda um pro além. Ó, não mandou. Caramba. É, só mandar agora? É porque eles têm proteção. Por isso que não foi one shot. Você dá uma olhada nos níveis de estresse. Pode tirar o próprio estresse. Manter isso aí o mais baixo possível. Nunca se sabe quando o jogo vai virar uma snowball de estresse no inferno. É, heal a ele. Manter os HPs altos. Porque a gente tá perigando levar um evento de fome também. Isso aí pode mandar o flagelante pro além. Então, não deixa o HP dele baixo se você estiver nessa situação. Esse é healing de emergência. Não conta com esse healing. O que agora? Tirar o estresse lá atrás. Que não tem outra coisa melhor pra ele fazer. Quase zeramos o estresse do grupo. Só mandar pro além. GG. Ótimo. Pegamos um sangue. Pegamos um sangue. Boa. Vamos lá. Ah, é. Mapa bugado da Crimson Court. Tava toda do campeonato. A Red Hook devia estar consertando esses bugs. Não fazendo mais DLC. É, opções. Esquerda, direita. Então, vamos lá. Esquerda primeiro. Vai ter uma armadilha aqui que a gente vai cair. Porque não tem como desativar ela. Beleza. Beleza. Sumorou o do Nio. Fome surpreso. Ficado na armadilha. Opções. Battle Ballard. Você panca lá atrás Aqui vai pra frente Porque você não pode fazer outra coisa Não sei ir pra frente Você vai pra trás Próximo turno ele tá morto Eu bati nele com o flagelante Não no mosquito Porque o mosquito pode se curar Ele não, tá? Só pra Quem queira saber o porquê Tirar o estresse flagelante E você Vai pra seu lugar de volta Deixa eu ver se tá Dá aquela palada nesse Zumbizinho do lado Zumbi vanguardia Porque ele faz o zzzz na sua orelha É Granidinho de descedor, claro Dodd, OP É isso aí, Bostel Mostra pra eles Por que você voltou dos mortos Tá morto Ele morre pro bleed GG Ó, mais um sanguinho Que bom O jogo não tá dando comida Mas tá dando sangue Porque nós estamos dando Nossa sangue Pra fazer esse detonado É, a tia A gente pode dar o sangue pra ela Que a gente recupera um pouco Nosso estoque E, mais trinquetes inúteis Repara Cês tão vendo quão baixo É a chance de pegar O útil dela Né Grupo com fome Então 20 de dano E o estresse Ai, isso dói Foda, né Eu também acho Beleza Backtracking Cês vão ver que isso aí Vai ser algo meio comum Pra gente agora Então paciência Aguenta É só não vir três dessas Em sequência Pra gente ter que sair da dungeon Uma Entre os combates Dá pra encarar Não vai matar a gente Não Famosas últimas palavras Aqui O que que tem pra direita Só um combate Dois curios Tá bom Beleza Esse curio Hum Se ativar ele sem nada Somona coisas ruins E tira 30 de estresse Deixa eu dar uma pensada Pra que mais a gente usa a tocha A não ser tirar a neblina É Só pra isso Vou considerar Mas não agora Batalha Batalha contra o Gol Beleza Battle Ballard Você Panko o Gol Como de costume Dodge OP Demos sorte nesse Dodge Aqui Vamos tentar dar um lavrar 9x16 Chegou 10 nos dois Ótimo Só que não A Vestal deve conseguir matar esse Só que eu vou ter que usar A healing diária Com a Vestal Querendo ou não Porque tá todo mundo Danificado E o evento dá fome O Vestal Obrigado pelo stun Gol arrombado Filha da mãe A gente vai ter que enrolar Essa luta contra um Gol Pra tentar puxar os Ries Tá gente Então vamos lá Você Tira o estresse Da Vestal Você pode enrolar A luta eternamente Contra o Gol Não que seja uma coisa Inteligente de se fazer Mas tem opção Vamos rir lá A Vestal Beleza A Vestal A healing diária Beleza Pegou a healing máxima Ótimo Você Tenta agora matar os dois De novo Podia ter feito isso No turno passado Desculpa Vanguard Mas você é a Vanguard É verdade Aqui agora Aqui agora Tira o próprio estresse Você coloca um healing nele Beleza Ótimo Deixa eu ver se tal Continua com o Zawê Deve ter enchido o HP de todo mundo Encheu Beleza Agora é só pancar Esse animal É verdade que ele põe no Hasgard Que que é 15 de dando estresse Por 3 rodadas Tá Como é que tá os estresses Aqui 16 13 Vão tirar o estresse Da Vestal Que ela é mais importante De não surtar O Flagellante é o menos importante Porque ele sempre pega a flição Quando ele surta A Vestal ainda tem chance De não pegar Só bater lá atrás 3x6 Pegou o 3 Claro Beleza Deu rasgar nele de novo Ok Você Cura o teu estresse Pra aliviar pro Jester Beleza O Gol já tá morto Então não tem por que bater nele Cura o Flagellante Pra se der fome O Flagellante Não entrar na Portas da Morte Ou qualquer coisa estúpida do tipo Vamos ver quem mais tá precisando Tira o estresse dele Ótimo Zeramos Ele leva 10% a mais de healing E Só bater e matar Perfeito Vambora Vai ter mais um Cura aqui Esse aqui tem que abrir com o Flagellante Sem usar a tocha E Pegou uma Holy Water Ok Não foi ruim não esse Hall Vai tá vazio aqui Beleza Pegamos reconhecimento duplo Tranquilo Vambora Deu um anseio nele A gente não vai abrir isso daí Beleza A gente tem quantas PAs Zero Fail Vai ser do jeito difícil Eu não podia ter gastado a última Pá Foi Miss Play Isso aqui Isso aqui a gente pega na volta Ah Era a tocha Tudo bem É por isso que eu tava guardando essa tocha Tá certo Vamos descer Mas eu não poderia ter gastado a Pá de qualquer jeito Porque a gente não vai poder pegar a lenha agora Se a lenha não for aberta com o antiveno Portão trancado Chave azul Antes de abrir isso aí Vamos pôr o setup do grupo Supondo que o que vai vir aí é o boss Então Vamos tirar isso Colocar isso Que eu tenho quase certeza que é realmente o boss que vem Tá certo Tá certo Vestal Eu vou tirar a luz deslumbrante dela E pôr iluminação Só pra ter opção Agora tá certo Jogo Beleza Chave azul Vamos entrar Beleza Era o boss mesmo Dessa vez eu lembrei Tá Então vamos lá Você Battle Ballard Não adianta bater nos matos Os matos são invulneráveis Tem esquiva 209 Você não vai acertar Nem tenta Aqui agora Reaver Beleza O Jester deu o Dodge Já alguma coisa Tia Vestal O que você tá fazendo Tia Vestal Ela tá com anseio Então vamos arrumar É não tem problema Deixá-la aí nessa posição Então Vamos lá galera Foi pro rank 3 Não Com você agora A gente vai usar vingança Aumenta o dano Precisão e crítico Só que toma cuidado Que você zera tua proteção E tua esquiva Beleza Vamos lá Bufar o dano dele Você pode tirar Essa penalidade Com erva medicinal Se você quiser Por isso que eu trouxe tantas Battle Ballard de novo Beleza Ele aqui agora A gente já pode começar A bater no boss Beleza Ele resistiu aos dois Normal Doeu pra cacete Esse hit Se cura Se cura Beleza Todo mundo menos o Leper Deu dodge Ótimo Se buffa de novo Beleza No próximo turno No próximo turno Eu tiro o debuff dele Ou quando ele entrar Pra baixo da terra Que vier primeiro E aqui O que que tá rolando Sede de sangue Beleza Nessa situação Vamos ver se rola um cortar fora 90% rola Beleza Beleza Crítico Ótimo Ele resistiu ao bleed Você Só bate Vamos ver se agora A gente vai tirar a resistência A bleed dele Ele resistiu de novo Você Vamos tirar Isso daí E pôr o buff Que agora ele deve usar o Submergir E é muito arriscado Deixar tanto buff de prot Beleza A gente já tá com um bônus De 96% do dano Beleza Ele usou o Submergir Então ele vai usar o Apex Predator dele agora Healing de área então Pra vestal Ih Lá vem o ataque Predador Supremo Beleza Ele atacou um alvo só Ótimo Deu muito mais sorte Do que na primeira vez Tranquilinho Battle Ballard Ela recusou Não tem problema Ela não vai bater Ela só tá aqui pra healar Ele Ele tá com anseio Ótimo Então Buffar ele Agora ele tá no modo Berserker Fazendo mais 25% de dano Belo crítico Ele voltou pro Rank 2 Não tem problema Porque ele não pode fazer pro Rank 3 Agora Vamos dar um Picard Com 64% de dano Então 19 a 35 Fez 34 Ótimo Deixa eu ver esse talzinho Eu vou dar um healing focado No Jester Que o Flagelante Não tem tanto problema Ficar com a vida baixa Ele tem Beleza Todo mundo levou hit Vamos tirar o estresse Um pouco aqui na frente Começou a empilhar Estresse demais Beleza Continua com o ótimo trabalho Era pra você ter batido nele É assim que o Aipa Tá vendo como a maldição é uma bosta Se tivesse numa situação Que eu precisasse ter usado A skill de healing dele Eu teria me ferrado ali 16 a 30 Tá Agora só 32% de dano 25 Mas ele tá dedicado A pilhar todo mundo Com estresse Filha da puta Deixa eu ver se tá Aquele healingzinho de área Que só você sabe fazer Beleza Você Tira o estresse Aqui na frente Próximo turno A gente teria que dar Um Battle Ballard Se possível Você Ele pulou o turno De novo Claro Pelo menos ele usou A skill que eu queria Que ele usasse Então tá tudo bem E foi na pessoa Que eu teria usado Também Então tudo bem Duas vezes Submergir Beleza A skill é 64 É hora de você buffar O Leper Se tiver opção Healing de área Ótimo Predador surpreendido 3 Ai, deu crítico Terrible assorto Não pode ser Deixado Não Deixado Filha da puta Bate nele Crítico de 43 Serve Nada mal Aqui agora Tirar o estresse De novo Você Vai dar healing Lá atrás Na vestal Beleza Não passou por cima Da minha ideia Ótimo O healing dele é em Percentagem Por isso que ele Heila bem menos Em pessoal Que tem pouco HP Aqui Ele recou Vestal Dá um healing Focado Nele Beleza Agora Se tudo der certo A gente mata ele Na puta Para de ficar dando Estresse Meu pessoal Só mandar ele Para além Agora 13 a 25 76 de acerto Pegou dano máximo Não precisava Mas está bom Está morto Viram como foi bem mais fácil Dessa vez É só Pôr as skills certas Pegamos mais uma Trinket A Trinket Da Arbaleste Então a gente está com o 7 Da Arbaleste Aqui agora Vamos ver essa comida Para lá 7 da Arbaleste História de Minha 15 de precisão De precisão contra Marcado 5 de crítico Contra Marcado 35 de penalidade 35 de movimento Com 7 25 de prot Tem os seus usos Substitui a banana Da tiradora E você 30 de habilidade de cura 20 de habilidade de cura Enquanto acampando E menos 15 de dano De estresse E aí Ela morre aí Viram como que o 7 Da Cortiscate Sempre é uma bosta Porque uma das Trinkets Não presta Nossa Vanguard Mas fazer mais Healing é maravilhoso É só que Nenhuma das duas Trinkets Aumenta o dano dela Então ela vira um tanque Literalmente Você tem um Healer de suporte Então Um personagem que assim Pode fazer dano Contra alvo marcado Mas a função principal Dela é suporte Então Eu não acho que é onde A Arbaleste brilha Mas tem opção Pegamos comida Ótimo Podemos carregar agora As Esmeraldas Porque tem muita coisa livre Vamos abrir com ele Porque ele já está Todo do lado E Pegamos A chave amarela Beleza Então Sei lá Eu ainda acho As Trinkets Da Crimson Court A maioria delas Se não todas Não presta Então beleza Vamos abrir com ele Caiu na armadilha De novo Isso porque Tem 90% Antes de armar Isso aí Minha sorte Foda-se Beleza Vamos só tirar Estresse aqui Mas a luta é fácil Então Vamos aproveitar O máximo que a gente puder Você Rinin de áreas De crítica lucro Tio flagelinho Bate lá atrás Por que não na frente Vanguard Porque ele vai usar A sede de sangue E se curar Então não tem por que Fazer isso Leper ao E Beleza Já tiramos Um cara chato Já Lógico que Foi na minha vez Estava Nesse caso Até poderia ter Batido nele Porque ele Estava surpreso Então Tinha lógica Assim Bater nele Mas de qualquer maneira Eu prefiro Bater no de trás Você nunca sabe Quando o Leper Vai errar O golpe dele E o cara de trás Varia muito o dano Do bleed Do flagelante É Só bater Beleza Tá morto No turno dele Então não tem por que Fazer mais nada Eu tirei Eu esqueci de voltar A skill anti-estresse Então Rila Vai que dá um frio Tipo Foi dessa vez As wounds da guerra Podem ser curadas Mas nunca Vem 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 Você deve agir Antes dele Agiu Tira o stress Dele Não quis o healing De stress Tem problema Tem outras pessoas Que estão precisando A Vestal Por exemplo Beleza Deu restauração No personagem Que estava com HP Cheio Continuo com Ótimo trabalho Pegar o bleed Pegar o ouro Porque não tem Outra coisa melhor Para fazer com isso Vamos Organizar as coisas Que não são essenciais Aqui Né jogo Tipo Deixa eu organizar Obrigado É Vamos arrumar As skills Dele Tirar A skill De healing Colocar a skill De anti-estresse O resto Pode deixar Tá bom Bastante Arrumar A fila Bora A gente está Descendo O morro Aqui Aí Vamos usar A holy water Aqui agora Para tirar o stress Daquela gelante Beleza Curamos 33 100% De aproveitamento Descer Para cá Eu estou Ignorando Esses objetos Eu sei que tem Mais coisa Anti-estresse Ali Mas a gente Não está Tão desesperado Assim Por anti-estresse Eu estou Mais preocupado Com a comida Do que Com o stress Então Longo caminho A percorrer Aqui agora Se eu não me engano A gente ainda Vai enfrentar O crocodilo De novo Aqui agora Por exemplo Se a gente A gente ainda Tiver a tocha Que eu duvido Que a gente tenha É uma boa hora Para usar esse curio E não A gente não tem Se usar Sem a tocha Só dá Coisa ruim Deixar para lá Perdemos mais um Healing de estresse Que podia ajudar Porque eu não trouxe Os dois destaques De tocha Porque eu usei As tochas erradas No começo Porque eu podia Ter aberto Com o flagelante E os ninhos De coméia E vindo e aprendendo Vambora Está muito grande Essa dungeon Para fazer tudo De uma vez Eu estou fazendo Porque eu quero Provar que é possível Mas não é uma boa ideia Não Mais lixo Como sempre Tá Aqui a gente Vai usar A nossa chave Amarela Chave da culpa Será que O arrependimento Puro Permitirá prosseguir Não Mas a chave Vai Relaxa Confia Então beleza Vamos ver o que tem Atrás da chave Amarela Ele não fala Pode ter um boss Vamos ver se vai ter Se for É o crocodilo Do apocalipse É não Mas tem esses dois inimigos Tá Primeiro encontro Nosso com eles O escudeiro Faz muito Muito dano Não brinca com ele Beleza Explode esses caras Como se não houvesse amanhã Eles são super perigosos Dos inimigos Normais Da dungeon Eles são os mais perigosos De todos Beleza Eles vêm na terceira wave Do barão Vocês vão ver o pau Que vai ser Cura a Vestal lá atrás Porque se os dois forem Não sei se você tá morto Beleza Chega o HP de todo mundo Ótimo O que é agora? Vamos bater num deles Com a Vestal Só pra ver se o O Leper consegue Dar um double kill Milagroso aqui Beleza Isso aí não é a skill dele Que dói Confia Penalidade 3 de velocidade 2 de precisão Vamos ver se é garantido O kill 11 a 20 não é Então vamos dar Single target e matar 17 a 33 Aí era garantido Principalmente quando Essa vadia Não essa vadia É outra vadia Essa vadia Dá guarde nele Aí a bagaça Fica violenta Lógico a gente Levou um double stamp Porque inimigo Já não era difícil Bastante Você agora Bate nele 17 a 33 Fez 18 Vai precisar Do flagelinho Dar uma porrada Beleza Pega o bleed Por favor Pegou Tá morto Tapinha na cara Ai Vamos focar A porra Do meu lepre Beleza Tá morto A ironia É que esse inimigo Aqui Apesar de ser Menos perigoso Do que esse Eu acho ele Mais desbalanceado Porque stun Aoê O caralho A quatro Rilino jester De estresse Beleza Flagelinho Dá um tapa Aqui no jester Só pra Não ter pedido De ninguém morrer Por veneno Sangue Ou qualquer merda Explode ela Pra mim 17 a 33 Fez o que precisava Tá morto Agora é só lidar Com esse outro lixo Healing diária Com certeza Beleza Pegou o healing mínimo Tá bom Deixa ele em paz Pegou o bleed Beleza Coisa compensa a outra É Vamos continuar Tirando estresse Você agora Dá mais um healing nele Só por garantia Deixa eu ver se tal Dá aquele healing A pé nele Beleza Você já deve tirar ele Do perigo Ele resolveu trocar de alvo Você Dá aquele double kill Nos corpos Puxa ele pro rank 1 Verão antes do outono Isso é agora Battle Ballard A gente tem que matar ele Nesse turno Senão todo mundo Vai levar a gente De estresse Vamos tentar Fazer isso Beleza Pegou o bleed Ótimo Tranquilo Quanto que é Esse bleed Pesadaço Healing diário Pegou crítico No Jess Tá na tua mão Agora Vamos lá Vanguard 12 a 23 Fez 17 Ele tá morto No bleed Mas só no próximo turno Onde alguém vai reclamar De estresse Certeza Ninguém reclamou Ótimo Tira o estresse Do leper Ali na frente Uh Isso doeu pra cacete Se cura E cura Vestal Pra mim Beleza Belo Healing Vestal Healing diário Belo Crítico Só mandar ele Pro além Bejei Boa luta Essa luta É pesada Pegamos Dois sangues Ótimo Mais duas comidas Melhor do que isso Só dois dias Vamos gastar essa erva Pra tirar o debuff Aqui atrás E GG Beleza Mais uma salinha Vamos ver o que tem Atrás da porta Número 2 Só tem um curio Mais nada Então vambora Isso aqui Isso é um dos curios Importantes Ok É O que ele dá pra gente Deixa eu achar ele aqui Se você usar Erva medicinal Ele te dá Comida Vezes 2 E gold supply Por isso que a gente Tá carregando Essas 6 ervas Aqui há tanto tempo Beleza Então ó lá 10 de comida Olha que coisa maravilhosa Magavilha Clã Magavilha É Vamos jogar fora Isso aqui Pegar vocês Pegar A tocha Que a gente não tem espaço Então o ouro vai pro lixo Também Pega a tocha Essa tocha aí Vai ser importante também Beleza Continuar Agora a gente tá Numa posição super confortável De novo Pior já passou Então vamos lá Ver pra onde a gente vai Primeiro A gente precisa pegar O que? A chave verde Lá em cima Antes de fazer o barão Então Pra cima Bora Dá pra fazer mais Esse corredor aqui Antes de acabar o vídeo Isso aqui ó É o que te dá O curio de acampamento Ok Se Aí aqui é onde a merda tá O antivenom Até onde eu sei Cura só o estresse A shovel Que dá a firewood Beleza É um ou outro Então Como a gente não tem pá Eu vou abrir esse daqui Com antiveneno Só pra gente testar Vamos ver se é isso mesmo Bingo Tá Então você tem que abrir Isso aqui com pá Foi por isso que eu não poderia Ter usado a minha última pá Foi meu erro A gente não vai poder Fazer acampamento Antes do barão Feio Não caixa que o acampamento Desses caras aqui É muito forte Mas vai ser mais difícil Do que precisava ser E foi um misplay pesado Meu Eu deveria ter prestado Mais atenção Do jeito que eu tava Usando minhas pás É aquele negócio Detonado Você quer jogar rápido Pra não ficar chato Pro cara ver E custa caro Beleza Aqui eu vou dar um cortar fora Nele Beleza Bateu crítico Se pegou o bleed Ele tá morto Pegou Ótimo Então aqui agora Vamos pegar um pra Cristo 14 e 26 Fez dano mínimo Claro Vamos ver se tal Dá um tapinha E mata ele pra mim Tá morto Beleza Ele aqui agora Como é que estão os estresses 10 e 12 Tira o estresse Lá atrás pra mim Tentar manter o estresse Zerado Porque o boss Tá chegando Você Paulada nele Belo Crítico Se pegou o bleed Ele tá morto Pegou Já era Nossa Ainda não tem tempo Do leper agir Mais comida Ótimo Mais sangue Mais ótimo ainda Continuar Aqui Vamos pegar mais comida Beleza Mais 10 comidas Olha que maravilha Então a gente tá cheio Então a gente tá cheio de comida Agora Pensando nos lá Dano são pubarão Sangue a gente não pode jogar fora A gente tem 4 trinkets Da Crimson Corte O Anti-Venom Por incrível que pareça Eu acho que agora Ele é inútil Vamos dar uma olhada Rapidinho É agora que a gente sabe Que o Anti-Venom Não serve pra nada Porque eu nunca vou sacrificar Naquilo A gente pode jogar ele fora Pra pegar Exato Mais comida Deixa eu arrumar Os destaques aqui Pra eu ter mais noção Do que eu tenho De suplemento Tá ótimo Lute fica pra trás E Era isso Beleza gente Obrigado pela audiência De vocês E a gente continua Amanhã Exato Eu vou fazer mais um episódio Domingo Pra gente fazer o barão Beleza Aquele abraço galera Transcrição e Legendas Pedro Negri